Aquele momento que a gente flagra a nossa filha princesinha namorando. A nossa filha, filha de pastor, namorando com vagalume. A nossa filha, filha de pastor, namorando com vagalume. A nossa filha, filha de pastor, namorando com vagalume. A nossa filha, filha de pastor, namorando com vagalume. A nossa filha, filha de pastor, namorando com vagalume. Filha de pastor, namorando com vagalume.